No Woman No Cry No Woman No Cry Bem que eu me lembro da gente sentada ali Na grama do adebo sobre o sol Obstermão, hipócritas Disfaçados, voltando ao redor Amigos presos Amigos sumidos assim Pra nunca mais Fazer gordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás É isso aí Não, não chores mais Como é que é? Não, não chores mais Não, não chores mais Não, 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 não Não, não chores mais Bem que eu me lembro da gente sentada ali É, sentada ali Na grama do adebo Aonde? 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 Observando estrelas Junto? Junto a fogueirinha de papel Pega Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas, se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé O que que é? Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Não, não chores mais Não chores mais Não, não chores mais No, woman, no cry No, woman, no cry Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais No, woman, no chores mais Valeu! Uou! 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 Uou!